Para a correta utilização da máscara, saiba os cuidados a ter. Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool. Coloque a máscara com o lado branco virado para a cara. Verifique se está perfeitamente ajustada. Não deve tocar na máscara enquanto está a usá-la. Antes de retirar a máscara, lave ou desinfete as mãos. Remova a máscara a partir da parte de trás, segurando-o nos atilhos ou elásticos. Não toque na frente da máscara. Deite a máscara usada para o lixo e lave ou desinfete novamente as mãos. E não se esqueça, deve mudar a máscara se estiver úmida ou suja. Seja um agente de saúde pública.